Por que é que tu correu daqui, véi? Senta ali O que foi? Senta ali O que é? Senta aí pra tu ver o que é bom aí O que é que tu tá vendo aqui, véi? Quase nada, tá todo cagado essa miséria do cão, mano É já isso? Não, é eu, por sério? Não, a gente soltou o peito, abri as vezes só o lado de fora Ficou do lado de fora Não aguenta não, olha a miséria dessa Eu falei, Maria do Arras, tava fazendo aquele lado de fora Eu perguntei que é isso, como é que tu tá aí, Caio? Também, mas é bem, hein? Só por fora, por dentro tá todo O que é isso, Adoninho? O que já assumeu, não foi que a gente... Tudo cemitério, o pato e o urubu E eu faço o pato e o urubu Aí, né? Eita, arredondinho pro tal vagabundo Eita, vagabundo Aí, isso aí, meu preto não tirou o faz, não Daí, quem é o burjão aí? Quem é o burjão daí? Quem é o burjão daí? Ai, não, é esse aqui, eu errei Ele tá comendo os peitos com fatos e tudo E nem os preados tá comendo com fatos e tudo Não sei se eu tô comendo Não tu vinha assim pras carras do povo, mas tu tem que trascar isso em casa Não é nas carras do povo, não Ah, filho É pôde, sabe? Não é pôde? Ele soltou o peito na baile desse, só do lado de fora Ah, que marido Ninguém vai redorar, tá fazendo... Pô, se são muito inteligentes, eu quero ficar com o dinheiro Que cimento é essa? Qual? Essa cimento aqui, velho É de uma madeira Aí é jatobar É jatobar, melhor do seu cu Jatobar com uma baile desse tamanho, hein? Ah, inteligente Olha, seu bebão pé inchado Bebão pé inchado, papudinho redondinho, isso aí, ó Redondinho